Boa tarde, bom início de semana pra cada um de vocês, pra todos. Eu vou mostrar um negócio pra vocês interessante agora. Quer chegar no topo? Vou te levar até o topo agora. Um, dois, três, quatro. Pronto. Você já tá no topo. Será assim mesmo? As coisas fáceis demais. Ela vai fácil. Quando a gente tem aquela dificuldade pra encontrar e pra conseguir, fica mais gostoso até a comemoração. Mas como você tá subindo os seus objetivos, tem alguém que vai te puxar, sempre. Dizer que você não consegue, que não vai chegar lá. E muitas vezes, por falta de foco nossa, a gente acaba acreditando nessa pessoa. Que vai puxar. Sabe por quê? Porque ele sabe do seu potencial, ele sabe que você pode chegar lá. Mas ele não quer que você chegue lá. Não escute essas pessoas, não. Siga em frente, tenha foco. E crê se chega no topo. Batalha. 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 Batalha.